As lojas Caramelo Americanas, Santa Bárbara do Oeste e Tívoli Shopping estão com muitas novidades do Alto Verão. Moda Praia e looks rosa, em homenagem a Outubro Rosa. A coleção Alto Verão Caramelo vem cheio de estilo. Moda festa, casual e moda praia. As irmãs Ana Lívia e Maria Luísa são nossas modelos e deram show de beleza. Ana Lívia usa vestido Pituchinhos, da linha Festa, com saia de tule flúor e bodados em cristais aeróvisque. A sapatilha, também da linha Festa, vem com ponteira e flores cravejadas em strass. Finaliza a produção Tiara de Flor Flúor, que é forte tendência da estação. Malu usa blusa Love, com detalhes em flúor e short collar, com detalhe em cristais austríacos. Nos pés, alpagatas, com detalhe em coda e aplicação de mini spikes. Ana Lívia, pronta para o verão, usa look praia anime floral, tendência do amarelo e do pink, com saídinha na mesma estampa. Já Malu usa biquíni animal print com floral e sainha na mesma estampa. E vem muitas novidades por aí com o desfile caramelo no dia 8 de novembro, domingo, no Jardins Casa de Eventos, em Santa Bárbara do Oeste. Música Música